do mundo, vambora Cassinho, o Brasil inteiro torcendo por você, saindo na mão dele Cássio Dias Barbosa, vale vaga na final, segura Cassinho, o Brasil torcendo por você, é o orgulho, é o fenômeno, é o número um do mundo, Cássio Dias Barbosa. É, o touro deixou muito a desejar, ele saiu andando do brete, mas o importante é que ele fez o seu trabalho, segue com duas montarias, parabéns Cássio Dias. O número um do mundo, faz a dancinha, boa, Cassinho fez seu trabalho, vem nota pra ele. Já coloca ele entre os 12 colocados, vamos ver os números do Cássio Dias Barbosa, 85 pontos e meio, foi a nota do Cássio Dias, ele está agora na quinta colocação, o Cássio Dias 89 pontos atrás do líder Callum Miller.